O suco de milho já está no freezer, tá pessoal? Deu 30 suco de milho, agora vamos lá para a matemática. Pessoal, como eu fiz o investimento, não vai dar lucro nessa primeira vez. Eu calculava que ia dar 150, 200 reais. Mas eu fiz um suco de milho muito caprichado, sabe? Botei mais leite, coloquei mais leite condensado. Então, aqui eu vendendo a 5 reais, vai 30, 5 reais, vai dar 150. Eu paguei 75 reais na garrafinha, tá? Mas sobrou, tá? Gastei 30 garrafinhas, o saco está cheio lá ainda. Eu vou ter que fazer novamente para sobrar o lucro. Aí, no outro saco de milho que eu comprar, eu vou gastar só 25 reais. Eu já tenho material para todo o suco de milho novamente. O material já está comprado. Então, eu gastei faixa de 150 reais para fabricar tudo. E vou fazer 150 reais e não vai sobrar nada. Mas sobrou material para o próximo. Quando eu fazia 200 garrafas de suco de milho, aí eu fazia um dinheiro, entendeu? Lucrava aí, sei lá, 300 reais, não sei. Ah, quanto que dá, ébis? Para faturar mais ou menos em cada garrafinha vendendo a 5 reais. Dá para ganhar a faixa mais ou menos de... Se você botar menos leite, não pode botar muito também não, porque você também não fica legal o suco. Dá para tirar meio por meio, tá? Você vendendo a 5 reais, você ganha 2,50 pagando os gastos, tudo. Claro, comprando milho, faz de 30 a 25 reais. Se o milho subir o preço aí, meu amigo, aí não dá não. Então, vamos lá.